Vamos nadar, Duda, pra filmagem. Vai, fica de costas, vira de costas. Ai, que bom, vai. Faz ai que bom, vai nadar, vê. Assim pra trás. Ai, que bom. Faz agora, vira pra ela assim, aqui, pra esse lado. Faz, dá que bom, vai. Ai, que bom. 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 Ai, que bom.